Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o GTA V com os mods. Galera, o mod de hoje é muito maneiro, é um mod que é uma evolução do mod do Superman que eu fiz, de voar, que nem o Superman. Que é o mod que eles chamam de Sonic Boom, que na verdade está ligado Dragon Ball, quando o Goku ou qualquer outro ser muito poderoso vai voar muito rápido, que ele sai rebocando tudo que ele tem pelo caminho. Então exatamente, é isso que esse mod faz aqui. Ele é meio ruim de controlar, mas ele é uma evolução do mod de voar, ou seja, a gente voa muito melhor. E a gente tem uns efeitos que a gente pode usar para fazer capotar tudo que tiver em volta e eu vou tentar fazer. O primeiro de voar você já conhece, vocês voam naturalmente, e eu vou fazer uns testes. Aqui eu voando do jeito que eu estou, eu não vou levar carro nenhum, tá certo? Mas eu posso habilitar os efeitos apertando o botão aqui, olha isso. Ai meu Deus. Ah, bati. Ó, alguns carros já cambalearam, tá? É, porque isso aqui é um efeito fraco que eu botei. Mas a gente pode botar o efeito duplo, tá? Aqui, ai! Ele fica mord... Nossa, nossa! Eu vou botar o efeito duplo, que é o efeito marbolado que carrega tudo que está no caminho. O problema é que vai muito rápido, é muito ruim de controlar. Mas a gente vai tentar. Ó, vamos lá então, vamos lá então. Descendo, descendo. Ai meu Deus, estou muito rápido. Calma, calma, calma. Ah! Vamos tentar direita aqui. Eu tenho que voar muito rente aqui ao chão. Para poder... Eu acho que de cima para baixo é muito mais fácil, eu vou tentar isso. Calma aí, cara, calma aí, que loucura é essa? Olha isso, todo mundo voando. Ah! Ah! Fiz tudo voar. Meu Deus! Vocês viram essa? Tudo saiu voando. Eu vou voar para cá agora por fora. Eu quero tentar ver no aeroporto também, o que consigo fazer com isso? Eita! Aqui para baixo é mais fácil, imagina. Olha isso! Ah! Oi! Olha a destruição que fez. Olha a destruição que fez o meu negócio. Pô, aqui está maneirão. Carro para cacete que está aqui, ó. Eu vou dar um arrasante aqui, calma aí. Ó, 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 ó. Ah! Nossa! Que loucura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Vamos lá, fazer uns caminhões voarem. Fazer uns caminhões... Eu voo alguns ali, hein. Nossa! Ai, cacete! E aí, eu vou fazer um experimento lá no... No... Vamos no aeroporto. E depois vamos lá no aeroporto do Trevor, certo? Vai! Tá tudo voando, tá tudo voando. Nossa, nossa! Muito maneiro, né? Tá tudo voando, tá tudo voando. Aham! Nossa, o aeronauta aqui tomando pau pra cacete. Calma aí, levanta, meu filho. Crap! Nossa, nossa, nossa! É, rapaz. Pô, maneiro demais. Dá vontade de ficar fazendo direto aqui pra... Tentar ver o máximo de destruição que eu consigo. Olha isso! Nossa! Foi tão forte que eu carreguei tudo. Que loucura! Bom, eu tô fazendo o seguinte. Será que eu consigo fazer isso com pessoas também? Eu queria ir na praia pra fazer um teste. Vamos lá, vamos pra praia. Vem cá. Ó, a praia tá aqui já. Vamos ver se eu consigo... Qual é o efeito disso em pessoas. Vamos lá. Ai, mas louco. Uma sensação de voar no GTA é maneiro demais, cara. Voar com alguém, né? Tá voando, gente? Eu não consegui ver. É muito rápido que eu passo. As pessoas saem rebocando também. Vamos então agora no aeroporto. É, mas as pessoas não tem muita graça, né? Não dá muito efeito. Vamos pro aeroporto. Moleque, a velocidade que eu consigo andar com esse cara aqui pelo mapa é absurda. Vamos lá, vamos pra... Pro aeroporto. E depois eu vou fazer um experimento. No aeroporto do Trevor. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui consegue avalar os aviões. Ai. Aparentemente ele não tem muito efeito em aviões, não. Ó, deixa eu ver aqui. É meio que tá ignorando. O carro ele carrega. O carro voa. Maneiro. Ó, não, ó, ó. Eu machuquei esse avião aqui também, ó. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no Forte Zancudo, hein? Eu vou lá no Forte Zancudo. Vamos ver a velocidade que eu chego voando. Lá no Forte Zancudo. É rápido, hein? Assim, eu tentei, eu vi um avião desses voando e eu tentei chegar neles com isso aqui. Eu até cheguei, mas ele não balançou o avião grandão, não. Não sei se é o peso, se é o tamanho, se é o tamanho, não sei. A polícia, bom, tenta me pegar a polícia, eu sou super-homem, rapaz. Atravessando aqui muito rápido que voa. Cara, esse mod tá muito maneiro. O controle dele tá muito bom. Óbvio que pra fazer aquilo ali que eu quero fazer é muito mais difícil, até porque quando você ativa o boost, ele... Ele... Ele perde... Ele fica muito mais rápido, então perde mais o controle. Vamos então chegar lá perto. Bom, Chile, a gente tá pra cá, né? Olha lá. Eu quero detonar os tanques, eu quero ver qual o efeito que eu tenho. Se é um avião, vamos aqui... Ah, tá muito alto. Um Forte Zancudo mesmo. Quero ver o efeito que eu vou ter aqui. Nossa, fui tão rápido que nem deu tempo de renderizar as paradas. Vamos lá. Caraca, é muito foda a voa com isso aqui, quero te falar. Ah, explodiu, viu? Funcionou. Ó, o laser ficou zoadão aqui, gostei. Ó, ó, esse aqui. Rebocando tudo, gostei. Ai! Calma aí, sobe. E aquele titã ali, será que eu consigo? Não sei o que eu fiz chover. É, deu uma cabalhada, mas os traços muito pesados nem tanto. Ah! You don't want me to use this. Ó, tem um tanque ali, será que eu consigo? O tanque. Porra nenhuma. Ih, não, capotei o tanque aí, ó. Consegui sim. Não foi 100%, mas deu. Bom. Eu vou sair daqui, galera. Agora eu vou cortar e eu vou fazer uma parodinha diferenciada ali. Eu vou juntar ali no aeroporto do Trevor um monte de carro. E vou tentar fazer uma leva violenta. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, galera, eu tô de volta aqui. E eu coloquei, tá, aqui no aeroporto do Trevor vários veículos diferenciados. Um do lado, todo mundo colado. Pra eu fazer uma destruição aqui. Tentar passar o mais baixo possível. Tipo assim que eu fiz. E fazer a destruição total com esse Sonic Boom. Vamos ver? Vou tomar a distância aqui. Pra dar a volta. Caraca, é maneiro demais esse mod, cara. Que loucura. Vamos lá. Fazer ficar bem baixo e vambora. Vamos lá, vamos lá. Bati ali um centímetro antes. Eita, e mesmo... Caramba, eu derrubei alguma coisa e nem vi o que foi. Bom, tem muitos caras. Eu botei até o... O nosso querido ali, o... Zeppelin, né? Dirigível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voou coisa pra caralho, hein? Olha pra onde foi parar isso aqui. Que loucura. Mas vamos fazer um troço mais impactante. Pô, não tô entendendo. Realmente o impacto não tá sendo muito grande. E lá, o que que eu... Eles fizeram um complô contra mim? Porque quando eu fui lá no meio da pista, eu derrubei tudo isso. Ah, tá. Acho que tinha que ser mais baixo ainda. Virou isso? Caraca, virou tudo. Vamos tentar de novo. Nossa. Eu tenho que ir mais baixo ainda. É, eu acho que assim, a evolução desse mod... E vai ter... Eles conseguiram fazer uma amplitude enorme desse negócio, entendeu? Fazer que, tipo... Um espaço muito grande de volta do boneco... O troço seja destruído. Olha lá. Agora sim. Agora eu explodir coisa pra cacete. Porque eu fui bem baixo, entendeu? E aí tem que fazer... Fazer isso. Eu vou... Eu vou acompanhar pra ver as evoluções desse mod. É, vou tipo Dragon Ball, né? E ver o impacto que eu consigo... Você vê? Eu fui bem baixo. Eu até balancei algumas coisas ali. Mas não foi nada tão impactante assim. Queimei muita coisa. Quebrei muita coisa. Eu gostei pra caramba desse mod. Digam aí embaixo o que vocês acharam. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Adicione o vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!